Mega Drive, o passado é agora, bom galerinha, notícia bombástica aqui no O Colecionador News Foi anunciado o novo Xbox, mano, Xbox, mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é um novo Xbox, parece brincadeira, Xbox Series X, né Esse aqui é um novo videogame da Microsoft, né E emoções fortes podemos sentir, já vamos direto no ponto, o que é interessante do pessoal saber Então já compartilha aí galera, o novo Xbox da Microsoft, ele vai ter retrocompatibilidade Ele vai ser compatível com todos os jogos do Xbox clássico, Xbox 360, Xbox One Por isso essa vibe, essa ideia de Series X, tá Ele vai ser compatível também com todos os acessórios já lançados para os consoles anteriores Vai ter um carregamento no HD SSD, né Então emoções fortes, né, então não vai ter loading ou loading quase zero, né Uma outra curiosidade, ele também vai estar rodando jogos em 4K Opa, via a 60 FPS, né E emoções fortes podemos sentir aqui, cara, não vai ser só isso, né O Xbox, ele também vai estar, ele tem capacidade de rodar outros jogos em 8Ks 8K, então olha aí o poder de ataque que esse videogame tem E ainda digo mais, né As suas especificações garantem que ele tem 4x a potência do Xbox One, né Ou seja, é o console mais poderoso já lançado aí, né O seu controle tem um novo visual, não tem o mesmo visual, né Só a única coisa que foi, foi adicionado um botão de compartilhamento, né Coisa que já existe no Playstation 4, tá Então pra quem gosta de compartilhar no Facebook, no Twister, no Youtube, em outras redes sociais Esse botão já é uma mão na roda, né Como a gente tá numa era de compartilhamento, né Então esse botão vai ajudar muito O seu design lateral aparentemente parece o mesmo Mas ele foi corrigido algumas ondas, algumas curvaturas Pra se adequar à mão do jogador, tá Então é isso, galera O novo Xbox Series X Ou também conhecido agora como Xbox SX Já tá rolando vários memes na internet, né Sobre o videogame E aí eu pergunto pra vocês O que vocês acharam do visual desse novo Xbox Eu particularmente odiei com força esse visual Eu acho que faltou um pouco de amor, um pouco de carinho, né Dos designers do console Mas, né, isso não diminui, né O grau de importância, né E de poder que esse novo console tem, cara Ele roda toda a existência Ele tem capacidade de rodar toda a existência Que já foi lançada até hoje, né Então, comenta aí o que você tá achando desse novo console Vai rodar jogo em 8K HD SSD Botão novo de compartilhamento Visual bizarro, mas poder de ataque Que é de mais de 8 mil Emoções fortes Podemos sentir aqui Gostou? Então, assim que aparecer mais novidades no canal O Colecionador Eu vou tá trazendo as novidades pra vocês Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra todo mundo E, né Quem é estádia perto Desse novo console da Microsoft, mano Um forte abraço pra todo mundo O Colecionador News Trazendo a notícia direto ao ponto Perfeito! Tchau! Tchau!